A Rússia atacou a capital ucraniana na madrugada e manhã desta segunda-feira. De acordo com as autoridades, as polusões foram ouvidas pouco depois de soarem as chirentes. Milhares de habitantes procuraram abrigo nos refúgios da cidade, que foi abalada pelo menos por 10 polusões. Uma pessoa ficou ferida. Restos de mísseis espalhados pelas ruas são prova do sucesso do sistema de defesa ucraniano na intersecção do ataque. A Rússia afirma ter atacado o campus de aviação e destruído todos os alvos. O ataque desta manhã seguiu-se a uma noite difícil em que as chirentes de alarme não pararam de soar. Foram lançados cerca de 40 mísseis e 35 drones. A Ucrânia garante que abateu a grande maioria.